Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Conselho das Divinas, eu sou a Rá E assim, o véio acabou, né? Graças a Deus o véio acabou semana passada Eu já não aguentava mais, minha gente, sério Era muita correria gravar, editar, postar vídeo todo dia Eu já não tinha mais o que falar pra vocês Tava um caso sério, mas agora a gente vai voltar à programação normal desse canal Ou seja, a gente vai passar a ter 3 vídeos por semana, em vez de 5 Na verdade 7, né? Porque era de domingo a domingo que tinha vídeo Então vão ser só 3, em vez de 7 por semana, esse mês E talvez um quarto vídeo, ou na quinta, ou no sábado Quando tiver alguma coisa mais pra falar, algum vídeo especial, alguma resenha de última hora, coisa assim Mas ao todo vai ser 3 vídeos, um na segunda, um na quarta e um na sexta O Deus está sendo atrasado, está sendo atrasado, por quê? Porque eu tava maratonando série Netflix A trazer o vídeo da segunda por culpa da Netflix Porque eu não tenho autocontrole quando eu começo a assistir série Mas, pra começar os nossos vídeos de setembro Eu trouxe pra vocês os meus recebidos de agosto Vai ser um vídeo bem curtinho porque não chegou tanta coisa O carrarteiro não passou muito pra me visitar esse mês Foi meio sofrido nesse ponto Mas tem algumas coisas bem legais Tem uns livros que eu acho que vocês vão gostar bastante Quadrinhos que eu tenho certeza que vocês vão gostar E vamos começar pelos quadrinhos, na verdade? Então, eu recebi da Panini, dois quadrinhos, logo no comecinho do mês O deles foi Dodô, do Felipe Nunes Que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar aqui em cima Acho que foi um dos últimos vídeos de resenha de quadrinhos, um livro que saiu no Vedra Foi Dodô, que é bem legal É ele, quadrinho nacional, tá certo? Gente, além de Dodô, também recebi Wanted Que é um mangá do Eishiro Oda Espero estar pronunciando o nome dele corretamente Que é o autor de One Piece E esse Wanted são vários Contos de quadrinhos Histórias curtas De personagens deles, inclusive O paizinho principal de One Piece Que eu não lembro o nome agora porque eu não leio One Piece Porque eu gosto de ter uma vida Gente, One Piece tem muita coisa pra você ler e conseguir ter uma vida ao mesmo tempo, né? Luffy Luffy, achei o nome dele aqui Mas esses são vários contos Personagens desse autor Tem o Luffy, mas não é a versão do Luffy que a galera tá acostumada em One Piece Eu não sei se esse conto foi feito antes dele começar One Piece Ou se foi depois, tipo, uma história alternativa, alguma coisa assim Mas são contos bem legais Esse aqui ainda vou fazer resenha aqui no canal Que eu quero ver se eu faço resenha junto com a minha irmã Porque ela é a fã de One Piece da família, certo? Porque ela pode comparar a diferença do Luffy dessa história com o Luffy que a gente conhece de One Piece E da Pauline foi isso que chegou Esses quadrinhos Chegaram três livros Da Intrínseca Que eu estou bem curiosa pra ler O primeiro foi esse daqui Amor e Gelato Que é um romancezinho tal Que foi muito elogiado lá fora Dizem que ele é muito fofo E veio com esse marca-pássimo aqui Que é legal, com os fotinhos dos lugares de Florença Que os personagens principais visitam E eu lhe conto a história de Lina Que eu ia passar o verão em Florença Pra atender o último pedido da mãe dela Antes de morrer Que era que ela conhecesse o pai Que ela nunca viu durante esses seis anos de vida dela E ela vai mesmo sem muita vontade Só pra realizar o desejo da mãe dela E dizem que esse livro é muito fofo Muito bonito e tal Então eu tô bem curiosa pra ler O outro livro que chegou foi Fantasma Do Jason Reynolds Que assim, dos três livros da Intrínseca que chegaram É um livro que eu tô mais curiosa pra ler Que conta a história de um menino Negro De família de baixa renda Dos Estados Unidos que tem uma família problemática Histórico de abuso na família e tal E que é descoberto pelo treinador do time de corrida Da escola dele E tem a vida dele transformada por causa da corrida Por causa do esporte, sabe? E Fantasma é o primeiro de uma série Sobre um grupo de jovens com vidas e personalidades muito diferentes Que encontra no esporte sua grande chance de vencer Mas antes precisaram provar muita coisa Não só aos outros, como também a si mesmos É a descrição da série aqui que vem Voltou esse daqui O Jason Reynolds Ele é norte-americano Ele é o ator best-seller do New York Times Já venceu vários prêmios de literatura lá nos Estados Unidos Eu tô bem curiosa pelo Fantasma Eu acho que provavelmente é um dos primeiros desse livro Que vai ser a resenha aqui no canal E o último livro É um livro também que eu gostei bastante Que eu também tô louca pra ler Que é Os 27 Crushes de Molly Da Becky Obernetti Que é a mesma autora de Simon vs. Agenda Moçapins E eu gostei muito da premissa desse livro Que é a história de uma menina Gordinha e tal Que é super introvertida Que já teve vários crushes Mas nunca nenhum deles foi levado à frente Porque ela não consegue tomar iniciativa Ela não tem autoconfiança o suficiente E vai tentar mudar isso Com a ajuda da irmã gêmea dela E da namorada da irmã dela E tentar finalmente deixar de ser tão insegura e tal Ela tá bem curiosa E junto com o livro A atriz que mandou esse conflitinho Que mostra os temas Que Simon aborda e que Molly aborda Aí enquanto Simon fala de relacionamento LGBT De diversidade ética E o movimento de sair do armário Além de segurança de sofrer preconceito E o relacionamento virtual E o laço de amizade E a paixão por biscoito óleo O tema que precisa de Molly São primeiros amores Os padrões questionados É a diversidade étnica Sexual e de gênero As inseguranças são com o corpo O tipo de relacionamento é platônico E o laço entre irmãs E a paixão dela é o Pinterest Então tô bem curiosa para ler Os 27 crushes de Molly Porque assim, os livros da Beck São muito bons São muito fofinhos Muito gostosos de ler, né E outra coisa que eu cheguei esse mês Foi esse pacote aqui Da Buzzagent Que é uma empresa que Manda produtos para as pessoas testarem E comentarem Como foi fazer um marketing de boca a boca E eles me mandaram o lançamento da Maggi Que é o Maggi Nato Sabor Que é uma linha de temperos mais naturais Da Maggi São três sabores Esse daqui é o Alho e Cebola Tastadinhos Que já tá quase acabando Como se pode ver Se vocês lembraram três Tanto que até a embaladinha já se foi O outro sabor é o Tomate Suculente com Erbas Que é esse daqui E por último Salsinha, Orégano e Cebolinha São esses três sabores Eu já testei os três Gostei bastante Mas o meu favorito é o Salsinha, Orégano e Cebolinha Eu achei o de Alho e Cebola muito salgado Da Dessa Jadita E assim, tô gostando bastante deles Já postei um pouquinho sobre esse daqui No Instagram Mostrei uma crepioca que eu fiz usando ele e tal São bem legais São mais saudáveis do que normalmente os temperos A gente compra industrializado Porém ainda tem um pequeno problema com eles Que é o fato Que o principal ingrediente deles ainda é Sal marinho O primeiro ingrediente é sal marinho O segundo é açúcar O terceiro é farinha de trigo Enriquecida com ferro e ácido fólico E depois é que meus temperos Que realmente são o que interessam aqui Sabe, então Eu fico meio com o pé atrás Porque ele tem muito sal ainda E açúcar Não sei assim, tão natural Mas é bem mais natural do que os outros E você pode usar ali várias coisas Você pode usar pra temperar carne Peixe, frango Molhos Macarrão Salada Ovo frito Por exemplo que é pigsozo E sem tempo da vida, né E além deles Pra testar Também vieram esses dois Esse jogo americano aqui Da Maggi De brinde Que eu achei bem bonitinho E foi isso Que veio nesse kit Deu Buzz Agent Eu tô falando um pouquinho Dessas coisas lá no Instagram Pra quem quiser saber Se vale a pena Se os sabores são legais Mas é isso, galerinha Essas foram as coisas Que chegaram nesse mês Isso certo Não foi muita coisa Fiz só isso aqui Mas eu gostei Tudo que eu recebi Tiveram coisas bem legais Principalmente coisas Que eu queria muito ler Como é o caso de Dodô Que foi lançado Na CCXP Tudo E eu acabei não comprando lá E me arrependi E acabei ganhando agora E gostei bastante E é isso Eu quero saber de vocês Se vocês já testaram O Maggi Tato Sabor Ou se vocês já leram Um desses Cinco livros Que eu recebi O que vocês acharam Desses produtos O que vocês querem ver resenha aqui Porque até agora Eu sou resenha de Dodô Então se vocês quiserem ver resenha Aqui no canal primeiro Mandem nos comentários Que eu faço a resenha Pra vocês logo Até porque segunda-feira Já é pra sair resenha de livro Novo de sete Semana que vem Então se vocês quiserem Algum deles Passar na frente Dos outros que estão na lista Manda aí nos comentários Se vocês quiserem também Que eu faça algum vídeo Falando do Maggi Tato Sabor Em vez de só postar no Instagram Diz aí nos comentários também E é isso Vou ficando por aqui Certo? Amanhã tem mais vídeo A manhã tem mais resenha De produtos de cabelo Já fica aviso pra vocês E aproveito pra perguntar pra vocês O que vocês querem ver aqui no canal Se vocês querem vídeo de tutoria de maquiagem De resenha de maquiagem Resenha de livro Resenha de série Resenha de filme O que vocês querem ver Diga aí nos comentários Que eu trago pra vocês Tá certo? E lembrando Que outubro vai ser especial De Halloween aqui no canal Ou seja, só falaremos de coisas relacionadas ao Halloween A terror A literatura gótica Esse tipo de coisa aqui no canal Então Qualquer outra coisa que não seja tema de Halloween Se vocês querem ver logo Pede pra fazer agora em setembro Porque outubro vai ser só o mês das bruxas Tá bom, galera? Então é isso Tchau, tchau E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês no próximo vídeo